Muito boa noite a todo o auditório da Rádio Mira, está no ar mais uma emissão do Giro ao Mundo, comigo o Paulo Perdiz e com o Cláudio Vieira na realização e na apresentação. Emissão para o dia 4 de fevereiro, hoje é o 35º dia do ano, no calendário normal, digamos assim, faltam 330 dias para acabar o ano. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, celebra-se anualmente neste dia 4 de fevereiro. O objetivo do Dia Mundial da Luta contra o Cancro é desmistificar algumas das ideias pré-concebidas sobre o cancro e informar sobre os fatos reais desta doença. Mando aqui também um abraço para quem nos escuta em Angola, porque hoje é um dia muito especial para o povo angolano, o dia do início da luta armada de libertação nacional. Algumas efemérides importantes nesta data, em 1799 nasce o nosso escritor português Almeida Garrete, em 1942 José Cido, o nosso músico português, nasce neste dia, Alberto João Jardim, o político português também nasceu neste dia, ainda bem que falamos nele porque estamos perto do carnaval. A banda Queen lança e no endo o último álbum antes da morte do vocalista do Freddie Mercury. E em 2004 o Facebook é criado e lançado apenas para a Universidade de Harvard. E através do Facebook, que nos pode acompanhar também live streaming, aqui com os nossos convidados, passo a apresentar aos nossos convidados de hoje, João Gomes, empreendedorista dentro do campo da gastronomia, e João Vieira, tradutor. Boa noite, boa noite Jorge, boa noite Paulo, aos nossos joões convidados de hoje aqui no estúdio, João Gomes e João Vieira, boa noite Mira, boa noite Portugal, Malta do Algarve, que nos ouve todos os domingos, boa noite Brasil e a todos os países que estão a nos seguir. Essa semana, programa número 5, primeira semana do mês de fevereiro de 2018, e nosso principal tema será o empreendedorismo com duas histórias interessantes. No primeiro bloco, João Gomes com empreender no mar e na gastronomia. E no segundo bloco, João Vieira na área de traduções. Além disso, Taciana Mello e Fernanda Moura irão contar a história da empreendedora Sonoi do Japão, na crônica sobre empreendedorismo e empoderamento feminino do The Girls on the Road. Esse é o programa Gira o Mundo em Ação. Radiomira.pt, com reapresentação às segundas-feiras, às 20h no Canadá, uma hora da manhã em Portugal, pela radiocamões.com na rubrica Vox Pop. Não perca! E agora, vamos começar então com a grande entrevista. João Gomes, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para estar aqui presente no nosso programa. Começo por te perguntar, este projeto da tua comida é uma ideia que está a abrir o apetite das pessoas? É um projeto que nos está a surpreender desde o início. Nós, quando começámos, tenhamos uma expectativa de um bocado baixas. Afinal de contas, estamos numa vila, com pouco mais de 10 mil habitantes, fora dos grandes centros urbanos. E começámos um bocado com o pé atrás, a pensar o que é que as pessoas iam dizer. Mas a recepção tem sido muito boa. A receptividade das pessoas tem sido muito boa. E quem tem vindo experimentar volta a dizer que gostou e volta a repetir. E é uma tendência de alimentação fora de casa. É um conceito novo que implantaste aqui na nossa vila. Exato. O conceito de street food ou de comida para levar ou comer fora de casa é um bocado um conceito novo em Portugal. As nossas gentes não estão muito habituadas a ir comprar comida. Estão habituadas a ir ao restaurante e a comer no restaurante. Mas comprar comida para levar para casa ou para comer na rua não é bem um conceito português. Se bem que tem estado a crescer com todos os festivais de street food que se têm realizado pelo país, a pouco e pouco, nomeadamente, nota-se um crescendo quando o tempo está melhor. Quando está sol, quando está calor, as pessoas gostam mais de sair de casa. Quando está frio é muito bom ficar à lareira. Exatamente. Faz-nos uma pequena apresentação, então, acerca deste teu projeto. Como é que isto surgiu? Vocês que primam pela qualidade da comida tailandesa. Exato. A comida tailandesa, porque eu sou casado com uma senhora tailandesa. Sou um amante de comida tailandesa. A comida tailandesa, ao contrário do que as pessoas pensam, pensam que é uma comida muito picante. Mas não é. É uma comida que se come muito bem. Tem desde muito picante a nada picante. E o projeto surgiu porque nós tivemos que meter uma pausa no projeto anterior que tínhamos, que envolvia um barco e o mar, e tivemos que vir para Portugal. E passado alguns meses de estar em Portugal a tomar conta daquilo que nos fez cá vir, achámos por bem que era necessário fazer alguma coisa, para não estar o tempo todo sem fazer nada. E, havendo a facilidade da minha esposa a cozinhar, apesar de ela não ter, a formação dela não tem nada a ver com cozinha, mas as pessoas que experimentavam a comida dela achavam muito boa. E como em Portugal há uma grande lacuna relativamente à comida tailandesa. Exato. Foi uma coisa que eu nunca entendi. Porque Portugal, as pessoas devem estar cientes disso, é o país ocidental com relações diplomáticas mais antigas com a Tailândia. Nós fomos os primeiros a chegar em 1511. Portanto, há mais de 500 anos que temos relações diplomáticas com o reino do oceano e com a atual Tailândia. Mas, no entanto, em Portugal só existem meia dúzia de restaurantes tailandeses. São três em Lisboa, um em Braga, um no Algarve e outro no Bom Marral. Se formos a falar em restaurantes móveis, como é o nosso, que é uma carrinha de comida, não existe nenhum. Nós somos o primeiro. Daí nós avançámos por este meio. Inicialmente porque queríamos uma forma de poder ir a vários locais. Mas depois esbarrámos um bocado na nossa legislação e fomos obrigados a ficar um bocado mais estacionários. Relembrando aqui um querido ator da cena portuguesa. É, relembrando o que a mais gosta, é um produto que veio diretamente da Tailândia. Este produto e este projeto que tu apresentas é um projeto que está fixo, enraizado, praticamente aqui na Vila de Mira. Sim. Nós, desde o início, porque eu sou de Mira, portanto sou nascido cá, apesar de há muitos anos não viver em Mira, nós achámos muito bom desde o início fazer o projeto cá. Portanto, trazer alguma coisa diferente para Mira, porque em Mira não havia nada. Quer dizer, não havia nada? Não havia uma oferta diferente de comida. Temos os nossos restaurantes de comida muito boa ao local, mas se queríamos comer alguma coisa diferente, nomeadamente comida oriental, teríamos que ir ao Aveiro ou ao Coimbra. E então se queríamos mesmo comida tailandesa, como eu disse, o mais perto daqui é no Bom Barral. Portanto, e nós então apostámos por fazer aqui em Mira, numa vila do litoral português. Sim. E tem corrido bem, nesta passagem. Perfeito. Cláudio? Eu vejo uma correlação, como a gente até conversava um pouco antes, muito grande, não só no negócio da alimentação, mas na viagem. Então eu gostaria de explorar um pouco mais. Eu acho que comer é muito bom, viajar é muito bom. Qual a relação de empreender no campo viagem e no campo comida? Bom, a coragem é a mesma. A coragem é a mesma. Nós, quando demos o primeiro passo para a nossa viagem de barco, em 2014, foi preciso ter muita coragem para fazer aquilo que foi feito, deixar o aconchego de uma vida boa que tínhamos, para dar um passo no desconhecido. Se me perguntarem se estou arrependido ou não, fazia hoje e amanhã outra vez. Porque apesar de ter sido um passo no escuro, um passo para o abismo, revelou-se ser a melhor decisão que fizemos naquela altura e que a voltaríamos a repetir. A nível de empreendedorismo, sim, há uma correlação, porque agora estamos a gerir um negócio, na altura estávamos a gerir um orçamento para conseguir manter o barco a flutuar. Portanto, há uma certa relação entre uma coisa e outra e os métodos que são aplicados no negócio são muito parecidos aos que eram aplicados durante a viagem. Até porque você precisa desenvolver um plano de negócios para viajar. Talvez um plano de viagem, esse que se assemelha a um plano de negócios. E um plano de negócios para desenvolver o seu negócio. Então, existe uma semelhança muito durante todo o processo. Sim, há muitas semelhanças mesmo. Quando olhamos para as duas coisas, metendo as duas coisas em comparação, há muita semelhança, nomeadamente na própria gestão do orçamento. Porque tanto o negócio como a viagem tinham um orçamento e nós fazemos a viagem, para que as pessoas entendam, a viagem foi toda suportada por nós. Assim como esse negócio está todo suportado por nós. Portanto, nós não recorremos à banca nem a apoios externos. Portanto, tem razão nisso que está a dizer que há uma certa relação entre a viagem e esta aventura do negócio e da comida. Tem uma frase que eu estava lendo também e ao ler um pouco sobre a sua vida, sobre os seus negócios, tanto o tailandês quanto a viagem. Eu acho que tem muito a ver. E aí eu gostaria de uma leitura sua. Ralph Emerson, que é um filósofo americano, diz Não vá para onde o caminho o leva. Vá, pelo contrário, por onde não há um caminho e deixe suas pegadas. Empreender, para você, é isso? Empreender, nomeadamente em negócio, é isso mesmo. Portanto, por isso é que nós enverdámos por uma coisa que não existia. Seria mais fácil nós termos enverdad por um negócio que já estivesse comprovado, que bastava copiar o estilo de negócio do vizinho do lado. Mas nós não. Nós achámos por bem criar uma coisa nova. Podia dar certo, podia dar errado. Nós também, quando avançámos para o negócio, não foi a pensar no lucro. Foi a pensar em trazer uma coisa nova para a mira. E como foi abordado com algumas autoridades aqui de mira e houve receptividade da parte deles, achámos por bem. Dizem, senhor, vamos ver, vamos trazer uma coisa nova para a mira. Se correr bem, tudo bem. Se correr mal, paciência, reformula-se a ideia e tenta-se arranjar a forma de que passe a resultar. Na viagem é a mesma coisa. Nós, eu sempre disse que nós, durante os anos que tivemos embarcados, não éramos turistas. Nunca fomos turistas. Nós éramos sim viajantes. E viajantes que trilhávamos o nosso próprio trajeto. Nós não íamos, não seguíamos os outros. Portanto, nós queríamos ir do ponto A para o ponto B, ponto B para o ponto C e fazíamos a própria rota. Portanto, não seguíamos rotas pré-definidas. E por falar em rota, é através daqui do nosso Facebook, estamos a ser escutados na Suíça, Fátima Griné, muito bom a comida tailandesa, adoro. Esta senhora está nos a ver na Suíça e que come comida tailandesa na Suíça. Essas viagens todas que o João fez, serviu de inspiração para batizar este projeto, o Di Thai Food Truck. O que é que quer dizer concretamente? É assim, Di é uma palavra tailandesa, é o segundo nome da nossa filha, a nossa filha é chamada Maria Di. Nós, como sendo um casal de duas nacionalidades, fomos obrigados a tentar encontrar um nome que fosse fácil de pronunciar para os portugueses e fácil de pronunciar para os tailandeses. Torna-se mais complicado ser os portugueses a pronunciarem palavras tailandeses, mas pronto, o Maria é o nome que qualquer pessoa consegue pronunciar. Ainda não encontrei nacionalidade nenhuma que não conseguisse pronunciar o nome Maria. Da parte tailandesa era um bocado mais complicado, então escolhemos este Di, porque para já que o Di era o nome da mãe adotiva da minha esposa, o Maria é o nome da minha mãe. Portanto, juntou-se o útil ao agradável e Di significa em português bom, bom ou boa. Portanto, se quisermos trazer o nome da minha filha, que normalmente não se traduzem nomes, isso foi uma coisa que eu aprendi nos anos que passei em Macau, mas seria Maria boa. Portanto, e o facto deste nome... Se calhar Maria é generosa. Ou alguma mania. E o Paulo estava a perguntar a razão do nome, portanto, a razão do nome do Di Thai Food Truck, nós enverdadámos-se por um nome em inglês, porque carrinha de comida não soa muito bem. E food truck toda a gente entende o que é que é. Ó João, podes pedir a auxílio no nosso outro convidado e convido o João a vir a entrar nesta nossa entrevista. A tradução está bem feita? Eu costumo, nestas situações, eu recorro sempre a uma situação que uma professora que estive no ensino superior, normalmente nos dizia, quando ela perguntava qual era a melhor tradução para um determinado vocábulo, para um determinado termo, nós dizíamos a nossa opinião, aquilo que achávamos, e ela dizia, talvez. Porque depende do contexto, depende daquilo que se quer transmitir, depende do que está a ser comunicado. E neste caso eu, há bocado, tentei a opinar, o João Gomes disse, Maria Boa, eu se calhar ia mais para o Maria Generosa, por causa da bondade, não é? Então se fazemos a tradução um bocado literal. Se calhar é nesse contexto que o Di existe, não é? Exato, é um bocado literal. Mas pronto, então, o nome da carrinha adotou o nome da filha. Porque nós, assim como tivemos questões, dúvidas em como é que havíamos de chamar a menina, quando ela nasceu, o nome é que lhe iríamos dar, quando surgiu o negócio também, tínhamos que ter um bom negócio. E sendo um negócio de comida tailandesa, não fazia muito sentido dar-lhe um nome em português. Exato. Mas que o nome tailandês é que nós lhe vamos dar. Olha, vai ser o nome da menina, isso porquê? Porque o nome não é só da menina, o nome é também o nome do barco. E nós, como já tínhamos logotipo e tudo isto feito, portanto, transitou da bebé para o barco, do barco para a carrinha, e transitou ainda para uma outra coisa, que há um quarto projeto que tem o nome também, mas depois, mais tarde, falamos isso. Neste conceito todo, ofereces experiências que transcedem o simples facto de comer. Tu, na tua carrinha, tens uma carrinha personalizada, com alguns elementos da temática tailandesa e portuguesa? Temos. Pelo aquilo que eu vi? É, temos, temos. Nós, quando comprámos a carrinha, esta carrinha veio de Inglaterra. Era uma carrinha de comida em Inglaterra, e quando veio, vinha cores, cores que eram usadas em Inglaterra, e nós pensámos na decoração da carrinha, e disse, ok, vai ser da cor do barco, branca, e bordou, vermelho, vai. E depois, quando vimos a carrinha pintada, branca e vermelha, disse, está um bocado triste, não tem piada nenhuma, uma carrinha pintada, branca e vermelha, que vai vender comida, e a minha esposa lembrou-se de decorar a carrinha com motivos tailandeses. Mas, a princípio, tentámos contatar designers para ver se podiam fazer o trabalho. Os motivos tailandeses não são propriamente fáceis de reproduzir, a não ser que seja um designer tailandês. E, ao ano, chateou-se de andar à procura, e não teve mais nada, foi à internet, imprimiu umas silhuetas tailandesas, e pintou-as ela. Portanto, que, se forem ver a carrinha, ela, de um lado, está com silhuetas tailandesas, e o lado da frente, onde estão os clientes, uma coisa do planeamento que saiu mal, que ela devia ter pintado o tailandês do lado onde os clientes estão, mas acabou por pintado lá atrás. Depois, quando viu a carrinha da parte da frente, com os autocolantes, a comida tailandesa, começou a olhar para aquilo e disse, mas porquê que à frente não tem as silhuetas também? Mas, depois, já tinha escutado as silhuetas tailandesas todas atrás, a tua frente teve que pintar as silhuetas portuguesas. Pintou a Torre do Belém, os clérigos, pintou... Tem o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, exato, pronto, arranjeu-me as silhuetas, mas foi... A decoração foi toda feita por ela. E é engraçado que as pessoas, aqui, agora, no Intermachia, não porque não podem andar à volta da carrinha, mas quando estávamos na praia, o local permitia que andavam à volta da carrinha, enquanto estavam à espera da comida, iam dar a volta para apreciar o que é que estava do outro lado. Portanto, nesse aspecto, era uma experiência cultural. Temos arte de movimento. Tu estás enraizado numa grande superfície aqui na Vila de Mira, mas também as empresas, tu serves a empresas que andrem em contato contigo. Sim, nós temos feito alguns eventos, nomeadamente junto de empresas de tecnologia, de tecnologia e informática, nomeadamente em Coimbra, no Porto, e estamos abertos a qualquer empresa que nos queira contactar. Nós iremos... Normalmente, a nossa proposta não tem encargos para a empresa. Nós não queremos que a empresa venha e pague X pratos para não servirmos. Não, a ideia é... A empresa simplesmente disponibiliza um espaço, eletricidade e água, e divulga o evento, a data do evento, junto dos seus empregados, para saber a receptividade. E depois, os empregados, cada um é que paga a sua refeição, como normalmente pagam no dia a dia. Desde que nós estejamos lá, nós tivemos o último evento que foi em Coimbra. Foi em Coimbra, exato. E resultou muito bem. Os eventos, normalmente, quando são organizados assim, na nossa perspectiva, resultam muito bem, porque as pessoas já estão à espera daquilo, já estão à espera que venha aquele tipo de comida. Exato. E mostram-se receptivas e participam. Nós, no evento em Coimbra, chegamos a ter 30 pessoas na fila, à espera. Eu, se me dissesse a mim, para estar à espera de 30, para estar numa fila com 3 pessoas à espera para comer, tinha as minhas dúvidas. Mas, pronto, quando é numa empresa, e os empregados estão à espera, nós vamos muito por essa via de aproximar junto das empresas, nos aproximar junto da empresa, para que eles possam oferecer uma oferta gastronómica diferente aos empregados. Essa oferta gastronómica, os pratos, obviamente, é preciso os ingredientes. Tu utilizas os ingredientes tipicamente da Tailândia, ou existe uma adaptação, visto que estás muito longe da Tailândia? É sim, nós não podemos dizer que utilizamos 100% de produtos tailandeses. É impossível. Nomeadamente, por exemplo, a carne no frango que utilizamos, é local. Mas a carne no frango local é fornecida por uma empresa daqui da zona, mas é cortada de acordo com parâmetros que foram por nós definidos. Não é o que normalmente se encontra no supermercado, porque tem que ser cortado da forma que os tailandeses cortam o frango. E isso tivemos que ir a explicar como é que se fazia. Isto é uma gastronomia tipicamente de rua. Exato. Não é comida de restaurante da Tailândia, porque às vezes chegam a pessoas e perguntam, vocês têm este prato, porque foram à Tailândia e comeram no restaurante, num hotel, ou seja, onde for, nós servimos essencialmente comida de rua. Isto é comida... Na Tailândia há muita tradição de se comer na rua. Há restaurantes à beira da estrada e as pessoas chegam, param o carro ou moto, sentam-se e comem, e depois seguem em viagem. Portanto, é uma comida que se come com uma colher. Não se usa pauzinhos. As pessoas também têm muito essa ideia de que se usa pauzinhos. Os tailandeses usam pauzinhos simplesmente para comer massa na sopa, não para os outros pratos. Relativamente aos ingredientes, nós temos... Eu posso garantir que 80% dos ingredientes são da Tailândia. Desses 80%, mais de... Não, mais de metade... Assim, dois terços. São comprados localmente, mas são tailandeses. O restante é importado por próximo, diretamente da Tailândia. Depois temos o frango, é local. O que é que é mais local? Os óleos utilizados nas frituras são locais, não há necessidade de estar a encomendar óleo tailandês, porque é exatamente igual ao nosso. Nós tentamos manter o sabor o mais parecido com o tailandês possível, e nós aproveitamos sempre que temos alguns clientes tailandeses para lhes perguntar se realmente está parecido. com a característica... E a maior parte deles dizem que sim. Portanto, é porque realmente está muito parecido ao que é vendido na Tailândia. E falas de vendido, mais ou menos quanto é que fica uma refeição, assim, daquelas mais diárias, digamos assim... No restaurante. No restaurante. Na carrinha. Na carrinha. Ao restaurante. São... Nós temos pratos de 3 a 8 euros. Os que se vendem mais são o de 8. Portanto, qualquer prato de 8 euros leva carne, leva arroz e leva o ovo. Portanto, é uma refeição completa. Mas há muitas pessoas que optam por comer, por exemplo, uma omelete tailandesa, são 5 euros. Uma omelete com arroz, 5 euros. Há muitas pessoas que agora descobriram que a sopa tailandesa aqui é boa, e nós, durante o inverno, introduzimos uma sopa de frango, uma sopa de frango que dá para duas pessoas, custa 3 euros. Aqui é a canja. Não, é exatamente. É a canja tailandesa. E está no valor de uma diária normal de qualquer restaurante. Sim, não é muito diferente. Porque nós também, sendo um restaurante, uma carrinha de comida, um restaurante móvel, também não podíamos estar a enverdar para pedir preços de 15, 20 euros por prato. Como os restaurantes tailandeses em Portugal pedem. Sim. Há um serviço, há outra comodidade. Exato. Há outras coisas envolvidas. João Gomes me fala uma coisa, a gente já falou um pouquinho antes do de que é bom, boa. Indo nessa linha, o que é bom? É a comida, o conceito, o conforto, na verdade existe, você acabou de falar uma coisa agora que tem muito a ver com o termo que é utilizado no mercado, que é o comfort food, que é o comer e ter a experiência da comida, mas se sentir no local. Então, você comentou que os clientes comem a comida tailandesa e sentem que é da Tailândia. Então, tem esse conceito também. Então, o que que é interessante e o que que é bom? Essa experiência gastronômica diferente, o sabor da comida, é o que vocês propiciam para o cliente no momento que ele está lá. Quer dizer, o que que é de diferente, o que que é gostoso para quem está ali no seu restaurante, seja ele no momento que está parado, seja ele indo a alguma empresa, ou mesmo na opção também de entregar a refeição, quer dizer, alguém comprar e retirar a refeição para comer em casa. Nós tentamos ter sempre uma relação muito próxima com os nossos clientes. Conversamos muito com eles, porque nós também reconhecemos que o menu em si, a comida em si tem que ser explicada, porque não é a mesma coisa que eu ir a um restaurante português e pedir um bitoque. E eu sei perfeitamente que num bitoque vai arroz, batata frita, salada, uma febre de porco e um ovo em cima. Ali no nosso restaurante, por muitas fotografias que nós tínhamos lá para as pessoas verem, nós tentamos sempre explicar o que é que está. O que é que é, como é que é feito, que ingredientes é que levam. Por exemplo, as pessoas quando falam de massa, tem que se explicar que é a massa que nós usamos, não é a nossa massa, é uma massa que é feita de farinha de arroz. Portanto, é uma massa muito mais leve. Eu se comer uma dose da massa que nós vendemos, a pad thai, não me sinto pesado. Se eu for comer a mesma quantidade de esparguete, tenho alimento para dois dias. E nós servimos porções generosas. Portanto, por exemplo, a título de exemplo, na dose de pad thai, da massa tailandesa, leva 250 gramas de massa. Cada dose. Além do tofu, do remédio de soja, do frango ou do camarão, e depois do molho, que é o que faz o especial da pad thai, ao bolho que ela leva, que é feito por nós também. O molho que sou a minha esposa que sabe o segredo. E a par da comida, existe chás e as bebidas típicas lá da Tailândia? Existe. A comida é acompanhada com chá? É tudo vendido à parte. Nós aconselhamos sempre as pessoas a experimentarem o chá. Porque a Tailândia tem um chá especial, o que eu chamo de chá tailandês, que é um chá preto, com uma mistura de especiarias. Baunilha, leva 15 especiarias diferentes no próprio chá. E esse chá pode ser servido tanto quente como frio, e com ou sem leite. Leite, mas não é leite de pacote, é leite evaporado. As pessoas ficam assim um bocado a olhar para nós. Chá com leite. Mas é assim, mas a verdade é que lá, bebe-se o chá com leite. O chá frio, sem leite, ninguém o bebe lá. Eles bebem no sêmio com leite. E as pessoas, quando experimentam, nós temos clientes que começaram primeiro por experimentar sem leite, e depois passado um tempo, consegui convencê-los a experimentar com leite, e hoje já não querem sem leite. Quando você experimenta o chá com leite, que é bem diferenciado, realmente você depois não desiste. Se você gosta, você não volta atrás. Exato. O gosto é completamente diferente. Não é só lá. Os britânicos também costumam ver. Eles usam uma pinguinha de leite, ou o cream, como eles chamam, a misturar no chá. Existem algumas casas no mundo que são especializadas em chá, e que você tem o milkshake, que é feito com chá, a base de chá. Nós vamos introduzir este verão, agora, quando o tempo começar a ficar mais quente, que é uma outra bebida. Também feita à base com o chá e com o leite, que todas as pessoas que já foram à Tailândia nos têm pedido, que é um chá que eles têm com bolas de mandioca. E nós agora, quando fomos à Tailândia em novembro, conseguimos encontrar as benditas bolas de mandioca para as trazer, e trouxemos alguns quilos para experimentar como é que vai ser a reação aqui, e ficámos com o contacto de se resultar bem, para começar a importar diretamente a mandioca de lá. Mas ainda, acabando de responder à tua pergunta, Paulo, além dos chás, temos as cervejas? Fizemos questão de ter duas cervejas tailandesas, que não existiam em Portugal. Essas duas cervejas tailandesas não somos nós que importamos, porque é muito complicado importar cerveja, portanto, bebidas alcoólicas, mas nós contactámos um dos nossos fornecedores chineses em Vila de Conde, que é onde nós arranjamos a maior parte dos produtos, e eles concordaram em nos importar a cerveja, e nós temos as duas cervejas mais conhecidas da Tailândia, tem o SK. E temos também, além disso, xeropes de sum tailandeses, que é muito usual lá na Tailândia vender-se, é um xerope de várias frutas tailandesas, que são diluídos em água e que se bebem muito bem durante o brão. João, eu convidava-te agora para fazer uma divulgação do teu contacto, visto que estamos a um minuto de terminar a entrevista contigo, um contacto onde as pessoas podem querer aprovar a tua comida, sabendo que tu tens a tua base aqui em Mira, mas também participas em eventos pelo todo o país. Lembro-me que estiveste no EDP Beach Party, foi um grande evento para ti para divulgares a tua marca. Agradecia que fizestes a divulgação do teu projeto e obrigado por teres comparecido aqui no nosso Giro ao Mundo. Obrigado, nós. As pessoas podem nos contactar, penso que hoje em dia a forma mais fácil será mesmo através do Facebook, na nossa página, que é o Facebook, a página chama-se The Thai Food Truck, ou então através do número de telemóvel, o 927-636-847. Perfeito. O site, o que eu acho interessante é que você também tem... Há pouco tínhamos falado num blog, também tens um blog. Assim, mas o blog está mais direcionado à viagem do barco. Sim, mas no site também você tem essa coisa que direciona os dois. Eu acho que a sua história, a história da sua família é muito interessante. Então, tanto da comida quanto da viagem, vale a pena nossos ouvintes. Sim, aliás, a história é uma das coisas que eu entretei as pessoas quando lá vão, porque elas estão impressas num papel na carrinha. As pessoas perdem algum tempo enquanto esperam pela comida. Perdem, não. Ganham tempo e ganham conhecimento. João Gomes, obrigado por teres comparecido aqui no nosso estúdio e no Giro ao Mundo. Boa sorte para o teu projeto e para as tuas viagens. Foi com muito agrado que estivéssemos aqui à conversa contigo. Mando um abraço para todas as pessoas que até agora nos estão a seguir no Facebook. Luís Félix, Luís Palhaban, Joaquim Silva, Lúcia Minguelo, João Paulo Roseiro, Vitor Domingos, Iliane Carvalho, Fátima Griné, enfim, uma data de pessoas que estiveram aqui a seguir-nos no nosso Facebook. E agora, a seguir, vamos ter a crónica das nossas meninas. Pois é, vamos ouvir a história que vem lá do Japão, hoje a gente está bem oriental. Hoje temos muito oriental. Muito. Com a empreendedora Sonoi, na crónica narrada por Tassiana Mello e Fernanda Boura do projeto The Girls on the Road. Vamos girar o mundo. Boa noite, Tassiana e Fernanda. The Girls on the Road Gira o mundo Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. The Girls on the Road de volta hoje. Fernanda Moura, Tassiana Mello, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente continuou a contar a história da Sonoi, aquela empreendedora no Japão, que a gente falou um pouquinho na nossa coluna da semana passada. E como a gente comentou, desde o começo, a Sonoi escutou que a sua ideia era absolutamente absurda. E, gente, é importante mencionar que a Sonoi não se lançou sem empreendedorismo por falta de opção ou porque ela não sabia o que ia fazer profissionalmente. completamente contrário, estereótipos à parte ainda relacionados ao empreendedorismo feminino, mas ela entrou no empreendedorismo porque ela identificou uma oportunidade, ainda que aos olhos dos outros parecesse uma ideia assim um pouco fora de propósito. Para a gente falar no negócio, vale ressaltar aqui que antes do empreendedorismo entrar na vida da Sonoi, ela trabalhava num banco na área financeira. Enfim, estava com uma posição super bem firmada. ela estava, como a gente diz, encaminhada e numa sociedade como a japonesa, ainda bastante tradicional, o sonho de 10 entre 10 japoneses é entrar em uma grande corporação e desenvolver sua carreira por lá, né, Fê? É. E logo ao sair da faculdade, a Sonoi foi trabalhar para esse banco. Ela desenvolveu uma trajetória internacional. Depois de uma experiência na área financeira, trabalhando uns anos por lá, ela foi fazer MBA e foi nesse momento em que ela começou a olhar para o empreendedorismo. Essa sementinha começou a ser plantada na cabeça dela. Ela contou para a gente que ela nunca pensou em ter seu próprio negócio, mas que cursando MBA, ela teve a oportunidade de participar de eventos com empreendedores em diversos países e escutar as histórias, essa troca de ideias que começou a abrir um pouco a cabeça dela para esse lado. E a gente viu durante esses 15 meses que a gente teve na estrada como essas interações são importantes, né, Fê? Essa troca. Sem dúvida. Muita gente acaba optando pelo empreendedorismo porque começa a interagir com outros empreendedores e começa a despertar novas ideias, novos caminhos e foi exatamente isso que aconteceu com a Sonoi. Ou seja, a partir dessas interações de conhecer novas pessoas, vendo outros exemplos, ela resolveu apostar no empreendedorismo. Ela, na verdade, sempre teve muita vontade de aproximar o Japão de outras culturas, mas como, na verdade, ganhar dinheiro com isso? E por mais peculiar e inusitada que seja, a ideia dela evoluiu para a criação de uma agência de viagens para bichos de pelúcia. Isso mesmo, vocês escutaram certo. Bichos de pelúcia. A empresa da Sonoi organiza viagens para bichinhos de pelúcia. E a gente não precisa dizer o quanto foi criticada ao trocar a sua confortável e promissora carreira no banco para seguir adiante com essa ideia absurda aos olhos de uma sociedade tão tradicional. E o incrível é que hoje ela já está com quase oito anos. A fundação da empresa dela, da Yunagi Travel, já foi até matéria da CNN. Hoje ela tem entre seus clientes grandes empresas, governo, inclusive agência de turismo da Coreia do Sul, que utiliza os serviços dela para promover o Japão para os sul-coreanos. Mas essa ideia pode parecer assim um tanto inusitada ou estranha, mas por trás disso tem uma motivação muito nobre. A Sonoy contou para a gente que vários dos clientes são pessoas como idosos ou crianças que por algum motivo eles não podem viajar. Principalmente por questões de saúde e que eles se divertem ao ver os bichinhos rodando o mundo. Gente, a organização é impressionante. A gente teve chance de conversar com ela, obviamente, durante a nossa entrevista e ela falou muito sobre isso. Então, toda a viagem é organizada nos mínimos detalhes. como se você estivesse organizando uma viagem com a sua família, por exemplo, é assim que ela organiza a viagem desses bichinhos. E a viagem é totalmente registrada, disseminada nas redes sociais para que seja acompanhada de perto, principalmente pelo dono do bichinho de pelúcia. Aliás, ela já escreveu um livro com histórias de alguns desses clientes e a motivação para viajar através dos olhos desses bichinhos de pelúcia. A história da SONOI pode mesmo ser resumida da seguinte forma. Toda ideia estimula o lado empreendedor, mesmo as supostamente absurdas. Apostar no ineditismo e peculiaridade da ideia foram, ao final, os principais diferenciais do negócio da SONOI. Agora, toda ideia absurda pode virar um negócio? Não. Mas descartar uma ideia porque ela parece absurda seguido uma perspectiva pessoal pode ser um tiro no pé. não é verdade, Fê? Sem dúvida. E a gente também, a princípio, quando escutou a história, a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi, e dinheiro? Ela consegue fazer dinheiro? Ela consegue. E ela consegue. Então, pense duas vezes quando alguém falar que a sua ideia é absurda. Pesquise, converse com as pessoas, não descarte aquela ideia que parece que nunca vai sair do papel porque, na verdade, ali pode estar uma grande oportunidade. E, certamente, isso foi o caso da SONOI. É isso aí. Até a próxima semana com mais histórias da estrada de mulheres pelo mundo e a gente se vê semana que vem. Até mais, gente. Um abraço. Uma vez mais, muito boa noite. está ligado na radiomira.pt, 24 horas online para todo o mundo e, deste lado, já sabes, estou eu, o Paulo Pardígio e o Cláudio Vieira com os nossos convidados João Gomes e João Vieira. Agora, vamos falar de tradução. Normalmente, perguntas às crianças o que queres ser quando fores grande. O leque de respostas é imenso. Das mais comuns, como quer ser médico, quer ser professora, quer ser jogador de futebol, as certezas mais surrealistas, como quer ser astronauta, quer ser princesa, ou até quer ter uma relota de comida. As crianças têm o dom de nos surpreender e de darem asas à imaginação. No entanto, independentemente do quanto criativas sejam, raramente somos confrontados com um inocente quer ser tradutor. Chega-se a essa conclusão quando não haverá mais margem para inocências. Muito boa noite, João Vieira. Olá, muito boa noite e em primeiro de tudo muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Quero-vos dar os parabéns pelo programa. É excelente. É um empreendedorismo da vossa parte enorme. Estar aqui numa vila tão pequena como Mira e conseguirem chegar aos quatro cantos do mundo, eu acho que é fabuloso. Os meus parabéns a vocês. E queria felicitar aqui o João Gomes pela coragem de ter feito uma viagem com a família com uma filha pequenina num barco. E um cãozinho também. E um cãozinho também. Mais um animal. Era uma coisa que eu provavelmente não faria apesar de ter estado ligado sete anos a barcos, a navios, mas em terra. Portanto, não fui para o mar. Quanto a ser tradutor, eu diria que as coisas começaram muito cedo para mim nesta área, não propriamente a tradução em si porque nem eu sonhava o que é que era ser tradutor, não fazia a mínima ideia. Até por onde eu vim, do meio que eu onde eu nasci e cresci. Mas uma coisa eu tinha a certeza, inclusive eu até tenho um episódio com a minha mãe, minha falecida mãe, do porquê dessa certeza. Eu sabia que queria muito aprender inglês. Era, na altura, algo que me chamava, era qualquer coisa que me ligava ao mundo e à escola. Eu lembro-me perfeitamente quando fui para o primeiro ano do ciclo, para o quinto ano, vou com a minha mãe fazer a matrícula e a minha mãe ia para me matricular em francês. E eu virei para a minha mãe e disse, se me matrículas em francês eu não venho à escola. E eu, não vais à escola? Não, eu não quero francês porque era a tradição da família, tínhamos familiares em França, desde a altura da grande saída de portugueses para o estrangeiro, portanto tínhamos familiares franceses, tínhamos uma grande família lá fora, irmãos da minha mãe, sobrinhos, primos, essas coisas todas, e todos os meus irmãos, nós somos cinco rapazes, todos eles foram para o francês e então a minha mãe achava que era o caminho normal e eu disse, não, eu não quero, se me pões francês eu não vou para a escola, eu quero inglês. E digamos que eu com nove, dez anos já tinha mais ou menos uma noção daquilo que gostava, daquilo que queria, daquilo que me chamava, digamos assim. Mas na altura era realmente com, sei lá, ser professor, era aquilo que eu tinha mais noção, era aquilo que mais depressa me identificava era ouvir a ser professor de inglês. Mas, mais tarde, bem mais tarde, já no ensino secundário, esse meu ponto cardinal mudou, lá está, com o conhecimento, com a vida, com a experiência, com as coisas que uma pessoa vai vendo, vai crescendo, vai vendo na vida, tive conhecimento realmente do que era o mundo da tradução, algumas pessoas mais ou menos ligadas ou tiveram experiências, porque eu, como gostava muito de línguas, também me interessava pelos assuntos ligados aos idiomas e fui tendo conhecimento. Então, foi uma situação que, entretanto, se me apreciou à frente, digamos assim. Foi algo que se mostrou a mim. Mas não foi logo. Isso foi acontecendo aos poucos. Por outros motivos, talvez pela própria situação familiar, pessoal, não foi possível na altura realizar essa parte. Teve que ser mais tarde. Devido às situações familiar, tive que começar a trabalhar cedo aos 16 anos, tive que ir trabalhar. E, João, me fala uma coisa. Traduzir é um processo tão simples quanto a maioria das pessoas pensa? É assim, se olharmos de uma forma empírica, é pegar um texto, estar numa língua A e colocá-lo numa língua B. Tão simples quanto isto. Basicamente, o processo é este aos olhos de toda a gente. Existe uma língua de partida e uma língua de escada? É uma língua de partida e uma língua de escada. Basicamente. Às vezes, a língua de partida não é propriamente a língua original de onde ela vai. Isso é um outro processo que tem a ver com outras coisas que provavelmente vamos abordar mais à frente. mas o processo em si a parte mais simples é essa. É a transposição de um texto que está numa língua e colocá-la num outro. Agora, pelo meio há toda uma série de situações que estão muito longe da vista das pessoas. Em primeiro lugar, e eu acho que se calhar era importante frisar isto, está o tradutor que está com aquele texto na mão. A sua experiência, a sua bagagem, a sua capacidade linguística, o seu conhecimento da própria cultura, da língua, da gramática, da língua para a qual está a traduzir, mas também da sua cultura. Toda a bagagem que esse indivíduo transporta consigo. E daí também a sua capacidade de poder traduzir ou entender melhor o conteúdo daquele texto e transpô-lo mais corretamente possível para a língua para a qual foi pedido para traduzir o texto. Esse é até um questionamento que viria na sequência que era justamente isso. Quando você inicia um processo de tradução, você literalmente gira o mundo. Ou seja, você vai a fundo nos negócios e cultura do cliente e do país para o qual o trabalho será realizado. Assim, e do contexto, praticamente. Bom, esse aspecto é capaz de ser demasiado técnico para as pessoas conseguirem perceber. porque realmente será difícil para uma pessoa normal conseguir perceber o que é que é necessário fazer e o que é que está no meio dessa transposição de texto, nessa tradução, desse trabalho de tradução que é feito. Agora, há realmente uma ligação permanente entre eu que estou a receber aquele texto para ser traduzido e todo o mundo que está envolvente e contido naquele texto que me estão a enviar. Portanto, pode ser uma circular interna de uma grande empresa, pode ser um produto e de produtos nós sabemos podem ser mil e uma coisas, pode ser de uma área mais tecnológica, das novas tecnologias, pode ser de uma área da construção civil ou pode ser da banca ou pode ser de uma outra coisa qualquer. Portanto, há toda uma série de mundos de coisas inerentes que estão num único texto. Às vezes pode ser um texto de 100 palavras como pode ser um texto de 50 mil. E há todo um mundo dentro daquele texto que nós precisamos de transpor. E às vezes não o podemos transpor como nos é dado a conhecer na cultura de origem. Porque nós muitas vezes temos que o adaptar da melhor forma possível para que quem vai usar o texto de chegada, o texto traduzido, o compreenda como se fosse um outro indivíduo que fala a mesma língua que o tenha feito. Portanto, nós temos que falar a língua de quem vai ler o texto final. Correto. E como você citou tecnologia, tem um questionamento simples e que não tem como deixar de ser. Qual é o impacto das novas tecnologias para a tradução hoje em dia? Infelizmente, para mim, o impacto é enormíssimo. Eu posso vos dizer que neste momento com a quantidade e o tipo de clientes que eu trabalho, a minha atualização tecnológica é quase permanente. É diária. Eu tenho clientes que neste momento sou capaz de utilizar não sei quantas plataformas diferentes e softwares porque cada cliente tem o seu ou cria a sua plataforma onde eu tenho que ir traduzir o texto que ele lá põe. Portanto, a minha atualização, o meu uso das novas tecnologias é constante. Eu não posso sequer dar ao luxo de não conseguir perceber como é que funciona um determinado programa. Aliás, eu trabalho para grandes empresas, algumas grandes agências, eles sabendo que nós como freelancers porque neste momento sou um trator freelancer, não tenho uma agência, não tenho colaboradores físicos a trabalhar comigo, portanto, estou sozinho e enverdei por uma situação de negócio em que quando preciso de colaboradores, eles são colaboradores externos, quando eu trabalho para português e o volume é muito grande, tenho colaboradores portugueses, quando eu trabalho para outras línguas tenho colaboradores nativos nessas línguas. Mas, eu, relativamente à questão das tecnologias, neste momento como trabalho o tipo de clientes que tenho, eles próprios criam sessões de formação online para os freelancers. Portanto, aquilo é marcado com alguma antecedência porque nós também temos que ver qual é a nossa disponibilidade, nós aceitamos aquilo que fica àquela hora por via Skype ou por via outra alternativa qualquer, nós temos formação online e depois mais tarde é aquilo, olha, como este programa depois as pessoas podem ver no YouTube ou na Rádio Camões na segunda-feira, nós depois mais tarde podemos ir ver novamente a sessão de formação caso tenhamos dúvidas e temos sempre pessoas disponíveis que nos ajudam em algumas questões que entretanto surjam, não é? Sim, nesta profissão de tradutor, o João Vieira é tradutor, a profissão influenciou de alguma maneira o seu ponto de vista como leitor e consumidor? Digamos, ficou com outro ponto de vista depois de traduzir um produto? Eu acho que por natureza sempre fui um bocado crítico, há pessoas que me conhecem que se calhar acham que eu dei mal feitio, mas é uma maneira de estar, não tem nada a ver com mal feitio, é a mesma maneira de estar na vida. Houve uma mudança de... Não propriamente porque eu não sou aquela pessoa que normalmente corre atrás disto ou daquilo em questões de consumo. Eu corro porque quando tenho conhecido eu me apeteço. Sim, mas não houve nenhuma mudança? Não há grandes mudanças apesar, se calhar em algumas situações em determinados contextos que devido à minha confidencialidade com os meus clientes não posso aqui falar em pormenor, mas há situações que se calhar que me ajudaram a ver determinadas situações com outros olhos. O acesso que eu tenho a determinadas informações obviamente nesse aspecto sim, aí talvez me tenha influenciado mas também não foi tenho capacidade também para saber distanciar as coisas. Sim, sim, sim. Talvez eu, assim, no meu ponto de vista talvez pode não influenciar mas eu acredito que cada trabalho que você faça a aquisição que você tem de conhecimento é muito forte e isso enriquece o seu dia a dia e consequentemente é aplicado no seu dia a dia também. Cláudio, sem a margem mínima de dúvida eu estou numa constante aprendizagem e ainda sou um menino bebê. Isso é interessante porque é exatamente a força que move. mas uma coisa importante é que eu para ter a capacidade de trabalhar como trabalho hoje eu não seria nada sem o meu passado. Portanto, todas as experiências profissionais tudo aquilo que eu fiz eu trabalhei desde construção civil a serralheiras mecânicas e vestuários e restaurantes passei um bocado por tudo fiz um bocado tudo na minha vida e se eu não tivesse esse passado essa riqueza provavelmente eu também não conseguiria tratar os textos que me surgem todos os dias com tanta competência ou pelo menos com tanta capacidade e aqueles textos que me surgem para além de eu poder aplicar aquilo que tenho o meu legado digamos assim pessoal eu tenho a capacidade de absorver todos os dias ainda mais. Mas chega a determinadas situações realmente que o volume de trabalho é tanto que nós sabemos que estamos a receber informação nova sabemos que estamos a aprender coisas novas mas cumprir prazos trabalhamos às vezes a uma velocidade estenuante que não nos permite absorver aquilo de uma forma assim tão simples como estás a dizer porque nós vamos ler um livro gostamos e nós interiorizamos aquilo fica connosco nós gostamos do livro da informação que nos transmite nós ficamos é algo que nos apresenta eu não até pelo tipo de clientes e o tipo de indústrias de setores com quem eu trabalho não me dá tanto aso a ficar com essa informação toda eu sei que necessito dessa informação porque por exemplo muitas vezes são trabalhos que se vão repetir dentro daquelas áreas são produtos semelhantes e eu tenho que absorver a linguagem tenho que absorver a terminologia e sabê-la aplicar bem porque eu vou necessitar constantemente vou ser solicitado para continuar em termos de competência vou necessitar dela em trabalhos futuros e essa atualização o tradutor deve atualizar com frequência as suas ferramentas as ferramentas de trabalho mais do que aquilo que eu gostava e isto porquê porque os softwares de tradução existentes no mercado profissionais não são baratos e nós somos solicitados pelos nossos clientes para quem trabalhamos para os utilizar e eles muitas vezes especificam mesmo nós que só trabalhamos com este software e houve um período que só à minha conta eu tinha uns 3 ou 4 softwares de tradução felizmente para mim não quer dizer que seja bom para o mercado neste momento sou solicitado para trabalhar em termos de licença de ter licença de software o maior é um tenho um software e por exemplo para quem estiver interessado esse software se for comprar de novo para um freelancer uma pessoa que trabalha sozinha que é uma licença para uma pessoa para um computador custa cerca de 900 euros 900 euros ano ou 900 euros ou software compra e aí vem uma software que é uma chave um códigozinho e fica com acesso ao programa mas é só para uma pessoa para ser por exemplo uma empresa para uma agência de tradução que tem vários funcionários internos a trabalhar dentro das instalações pode adquirir várias licença é a mesma dá é para vários utilizadores só que o preço opa opa o preço vai para 2, 3, 4 mil euros felizmente esta é a parte boa eu hoje trabalho com outros softwares bastantes mas é aquela situação que nós falámos há pouco são outras plataformas que me são disponibilizadas por quem me está a enviar o trabalho quem me está a contratar para trabalhar já facilita facilita bastante nesse aspecto estas ferramentas que se utilizam na tradução têm o objetivo de poupar esforços também não só não só poupa esforços o dizer memória de tradução é correto é é correto porquê porque todos estes programas de tradução profissionais não são de tradução automática são traduções que no seu início na sua instalação estão vazios digamos assim são programas obviamente que existem quando se instala pela primeira vez o programa todos eles têm uma boa parte deles têm várias formas de nós incorporarmos memórias ou seja de colocarmos segmentos de texto numa língua e em outra temos é que definir determinados parâmetros no próprio programa e criar e criar uma memória de tradução para determinado fim nós podemos criar milhentas memórias de tradução por exemplo uma para inglês e para português outra para alemão e francês e para cada cliente ou até mesmo para cada determinado tipo de produto João Beira diga-me explique-me uma coisa para uma pessoa que é leiga nesta parte da tradução o plágio e a tradução qual é a fronteira entre os dois qual é a divisão quando se trabalha em tradução não estamos a falar de plágio sim mas entendo a minha pergunta estás a dizer de usar um determinado texto mas o tradutor só traduz aquilo que lhe pedem não está preocupado se o texto original é um plágio ou se é uma cópia de outra coisa qualquer não é pura e simplesmente um serviço que nós prestamos nós somos livristas o tradutor é um plágio da tradução não não porque é uma outra ferramenta completamente à parte e neste momento existem ferramentas e vão sair provavelmente muito proximamente outras ferramentas que inclusivamente são vão ajudar as pessoas quase que em simultâneo enquanto falam porque conseguem é um dos problemas da tradução automática que é o que é que tu chamas a tradução automática os sistemas de tradução automática tinham um grave problema é que não conseguiam diferenciar sensibilidades da maneira como se diz as coisas e traziam quase sempre da mesma maneira e então hoje em dia já há alguns programas que estão para sair em que são neurosensoriais digamos assim conseguem perceber mais ou menos o tom em que é dito e a partir daí conseguem ir dar uma resposta ajudar as pessoas de uma forma mais competente digamos assim mas não é fácil fazer uma adequação é e agora uma curiosidade minha sou fã do senhor dos janeis o que acha das línguas artes sociais é fácil traduzir isso há muitas histórias dessas e se calhar tu eu e outras pessoas quando eram pequenos criávamos os nossos próprios códigos linguísticos há muita minha filha por exemplo tem 14 anos e ela tem colegas de escola que têm um determinado código entre elas têm determinadas palavras que têm um significado para elas isso vai sempre existir isso faz parte da genes humana acho que é uma coisa bonita Cláudio não sei se tens mais alguma questão para fazer aos nossos convidados não o nosso técnico Jorge Jesus está a fazer sinais foi com muito agrado que nós ficamos aqui com mais uma emissão do Giro ao Mundo hoje aqui em estúdio João Gomes João Gomes uma vez mais muito obrigado por teres aceito o nosso convite João Vieira muito obrigado também Cláudio na verdade hoje nós ouvimos duas histórias diferentes mas que as duas tem muito a ver com o empreender não falamos muito da parte da parte da parte da produção mas pronto numa próxima oportunidade e como eu gosto muito de frases que sintetizam todas as coisas acabei de ler agora de Joseph Campbell que é um autor americano que é o seguinte siga sua felicidade e o universo abrirar as portas onde havia apenas paredes então eu vejo que a história de vocês dois é exatamente isso muito obrigado muito obrigado boa noite conta-se obrigado pela sua companhia nós voltamos no próximo domingo às 21 horas na radiomira.pt 24 horas ligado e não se esqueça da reposição deste programa na camõesradio.com à uma hora da manhã da manhã de segunda-feira aqui a reposição deste Giro ao Mundo obrigado Cláudio e até domingo até domingo